E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai comparar o Tape Reading, o Price Action e a análise técnica com indicadores. Então a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens de cada um desses estilos de análise e eu espero que te ajude a tomar sua decisão e espero que te ajude aí no seu futuro como trader, beleza? Antes de começar, é claro, sempre deixo uma pergunta e a pergunta de hoje é a seguinte, você já tem alguma preferência entre esses três tipos de análise? Você já prefere o Tape Reading? Já prefere o Price Action? Ou já prefere análise técnica com indicadores? Me fala aqui no vídeo, comenta aí, porque como você sabe é super importante para mim saber mais ou menos por qual caminho você está seguindo, legal? Então compartilha comigo e se possível compartilha também esse vídeo lá nas redes sociais, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você já é inscrito no canal, tem uma coisa muito importante, tem um sininho, você tem que ativar o sininho, eu não sei porque o Google faz isso, eu já falei disso em alguns vídeos, mas se você se inscreve no canal, você não ativa o sininho, você não recebe todas as notificações, é tipo se você, ah, eu gosto do canal, mas não quero assistir tudo, então vai lá nas notificações, ative o sininho porque é bem importante, fechou? Agora vamos falar sobre o vídeo de hoje, que é essa comparação entre análise técnica, Tape Reading e Price Action. Eu acho que para começar é importante a gente falar um pouco do Tape Reading, porque muita gente não conhece. O que é Tape Reading? Tape Reading é análise de fluxo, análise de ordens, é você analisar o movimento do mercado para onde os grandes players estão indo, quais são as principais posições do mercado, qual é o preço médio dessas posições, onde que os grandes players estão se posicionando, quais são as principais corretoras ou bancos ou instituições que estão se posicionando no mercado, comprando ou vendendo, então você analisa muito mais o fluxo de ordens, para onde o mercado está se movimentando, entende? Não é uma análise histórica de preços, você fica analisando o fluxo, por isso Tape Reading, você vai analisando o fluxo. O primeiro contato que eu tive com o Tape Reading foi há bastante tempo atrás, era uma coisa mais rudimentar, a plataforma que a gente tinha lá no banco, ela falava qual era o preço médio de cada instituição e qual a quantidade de compra ou de venda daquela instituição, então era uma análise bem rudimentar mesmo, acho que hoje em dia existem plataformas muito mais robustas de Tape Reading, mas a gente já conseguia ter uma ideia, qual que era o posicionamento e qual que era o fluxo de ordens, como esses grandes players estavam se posicionando e qual que era mais ou menos o preço médio e qual que era o movimento geral do mercado. Então já era bem legal, a gente já utilizava alguma coisa parecida com o Tape Reading e eu acho que é um tipo de análise legal, eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, a gente já vai falar sobre vantagens e desvantagens, mas eu acho que para começar é importante que você entendesse isso, que no Tape Reading a gente faz análise do fluxo, do book de ofertas e tal. E um detalhe importante, no Forex não dá para você usar o Tape Reading, por quê? Porque o Forex é um mercado centralizado, então você não consegue saber lá que o Credit Suisse ou o JP Morgan ou quem quer que seja o Bank of America está comprado ou vendido a que preço e tal, por quê? Porque cada corretor é como se fosse uma mini bolsa, é um mercado totalmente descentralizado, você não tem uma única bolsa, como na B3, como na Bolsa de Valores de São Paulo, você tem lá, ou na Nasdaq, ou enfim, qualquer outra bolsa que você tem pelo mundo, que você tem o mercado todo centralizado naquela única bolsa e aí você consegue entender qual que é o movimento dos players de acordo com o mercado, então qual que é o fluxo de ordens daqueles players, porque todas as ordens estão centralizadas, no Forex você não tem isso. O primeiro detalhe importante, que muita gente pergunta aqui, eu já vou responder já no começo do vídeo, não dá para usar o Tape Reading no Forex, beleza? Você pode até tentar usar, mas cara, provavelmente não vai funcionar, porque você está vendo só uma fotografia de uma corretora, você não está vendo o mercado inteiro, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Bom, agora que você entendeu que o Tape Reading é esse tipo de análise, onde você observa o fluxo, quem está comprando, por qual preço, quem está vendendo, por qual preço e qual que é o movimento do mercado dos grandes players, a gente pode partir para o próximo passo, que é entender o Price Action. O Price Action é a leitura pura dos gráficos, então você tenta observar quais são os movimentos dos preços, dos Kindle Sticks, os principais movimentos lá de mercado, ombro, cabeça a ombro, retângulos, triângulos, você tenta observar o que está acontecendo com os preços e a partir dessa observação você toma suas decisões, você normalmente não usa indicadores, então você só faz a leitura do que está acontecendo com os preços, Price Action, a leitura dos preços e a partir dessa leitura, você vai tomando sua decisão, então é muita leitura de Kindle Sticks, muita leitura de movimentos de mercado, de pivô de alta, como eu falei, movimentos geométricos, retângulos, você observar o que está acontecendo em termos de triângulos, às vezes o ombro, cabeça a ombro, você tentar entender algum tipo de rompimento, falso rompimento, confirmação de rompimento, enfim, tem muita coisa aí que você pode utilizar no Price Action, a gente pode fazer até um vídeo mais completo sobre isso, e o Price Action é uma escola bem difundida inclusive no mercado, e por último a gente tem os indicadores, eu tenho muitos vídeos sobre indicadores aqui, eu acho que os indicadores eles podem ajudar muito, muita gente torce o nariz para os indicadores porque acha que não funciona, mas você tem que entender que todos os cálculos e todas as ferramentas de análise técnica, elas utilizam a variação dos preços, ou dos preços com volume e tal, então no final das contas, um indicador ele pega todo um comportamento dos preços e te mostra ali de uma forma um pouco mais fácil, ou tenta te mostrar de uma forma um pouco mais fácil, então muita gente corre para os indicadores e fala, ah isso aqui não funciona, aí vai para o Price Action e fala, ah isso aqui não funciona, aí vai para o Time Reading e fala, isso aqui não funciona, aí volta para os indicadores e fala, não, agora vou usar o Time Reading com indicadores, aí não funciona e vai migrando, mas eu acho que você tem que entender que não existe uma solução perfeita, não existe algo que vai te fazer só ganhar, as diferentes escolas elas tem vantagens, tem desvantagens, e eu acho que é esse ponto que a gente tem que entender, começando pelo Time Reading, você tem uma vantagem muito legal de saber qual é o movimento de mercado, é importante você saber para onde os grandes players estão indo? É, é legal? É, mas tem suas desvantagens também, você provavelmente não vai conseguir trabalhar com premissas um pouco mais objetivas, de entrada, de saída, você vai ter que ter uma interpretação e uma experiência um pouco maior, você vai ter que aprender coisas que são mais subjetivas, para entender para onde o mercado realmente está me movimentando, então não é tão simples assim, você consegue fazer uma boa análise sobre o que está acontecendo com o mercado, mas essa análise ela depende de mais conhecimento e de questões um pouco mais subjetivas, você tem que entender um pouco mais o comportamento geral do mercado, você tem que ter um pouco mais de profundidade e um pouco mais de conhecimento para aplicar esse tipo de análise, e da mesma forma que análise técnica, price action pool e análise técnica com indicadores falha, o Time Reading falha também, porque não é só você seguir os grandes players, o grande player ele pode estar se posicionando, deixando ali uma posição comprada para vir na cabeça do mercado inteiro e soltar uma posição no meio do dia, não tente achar que existe uma solução óbvia para o mercado, porque o mercado não é óbvio, o mercado é caótico, não tem solução, você tem que saber trabalhar com risco-retorno, você tem que saber trabalhar com gestão de risco, trabalhar com premissas bem fundamentadas da sua estratégia e manter ali o seu emocional equilibrado, sem fazer nenhum tipo de bobagem, manter a mentalidade com foco nos resultados, ser disciplinado, não tem solução fácil, então se você se adaptar muito bem com o Time Reading, vou ficar muito feliz, top, animal, legal para caramba, mas não ache que é uma solução fácil, não vá para o Time Reading achando que é uma solução fácil, porque não é, assim como o Price Action também não é, então se você utilizar o Price Action puro, então você analisa lá os preços, e só os preços, só os candles, os movimentos principais de mercado, tenta observar o que está acontecendo de uma forma bem purista, sem ficar colocando indicadores, sem colocar nada, aquele gráfico bem limpo mesmo, como esse que vocês estão vendo aqui na minha tela, você tem muitas vantagens, você vai conseguir observar o que está acontecendo, você vai conseguir ler de uma maneira melhor o que está acontecendo, você vai conseguir entender para onde provavelmente o mercado está indo, você vai conseguir encontrar bons pontos de reversão, encontrar uma boa tendência, então você tem que trabalhar, lógico, com os fundamentos principais, que a gente sempre fala, ir junto com a tendência, trabalhar com gestão de risco, e tudo aquilo que você já sabe, que a gente sempre fala aqui nos vídeos, porém, também não é uma solução simples, não é uma solução para todos os problemas da sua vida como trader, você vai ter que trabalhar com uma gestão de risco equilibrada, você vai ter que trabalhar com risco retorno, você vai errar, você vai acertar, outro dia, por exemplo, as pessoas começaram a perguntar sobre falso rompimento, olha, se eu esperar uma confirmação e tal, não existe confirmação, não existe nada que você possa fazer para impedir que um falso rompimento aconteça, a única coisa que você pode fazer é buscar os rompimentos que tem maior probabilidade de acontecer e buscar o seu objetivo de lucro, você pode esperar todas as confirmações do mundo, uma vez ou outra vai falhar, algumas vezes vai falhar, inclusive, então não existe saída fácil, para a Insection também não é uma saída fácil, você, às vezes, pode tomar um nó ali do mercado, o mercado é como o atacante vindo e você é o zagueiro, ele parece que vai fazer uma coisa e faz outra, então você fica ali, às vezes, correndo atrás da bola, você não consegue encontrar um caminho, então eu não gosto muito do Price Action puro por causa disso, assim como eu não gosto muito do Tapering puro, porque eu acho que você não consegue colocar um caminho bem objetivo, você não consegue colocar em três linhas uma descrição do que você tem que fazer, sei lá, em 40 palavras, eu vou fazer isso, isso e isso, você não consegue explicar, e se você for falar com alguém que trabalha com Price Action, você vai ver, é muita interpretação, e eu, particularmente, não gosto desse tipo de coisa, depois de algum tempo no mercado, eu percebi que a gente tem que ser muito disciplinado, que a gente tem que conseguir trabalhar de uma forma muito objetiva e focada, então eu prefiro as coisas de uma forma um pouco mais objetiva, e por último, a gente tem os indicadores, e os indicadores, quando usados da maneira correta, eles podem trazer esse tipo de objetividade, uma das grandes vantagens dos indicadores é essa, se você tiver lá uma estratégia com MACD, ou com bandas boiling, ou sei lá, qualquer indicador que seja, você consegue falar exatamente para uma pessoa, você vai fazer isso, isso e isso, tanto é que eu tenho vídeos antigos aí, de estratégias com indicadores, você consegue explicar em sete minutos, como que é uma estratégia com determinado indicador, e quais abordagens diferentes você pode ter, ali para trabalhar com esse indicador, o grande problema é que, da mesma forma que no Tape Region e no Price Action, você vai errar, se você não tiver uma gestão de risco equilibrada, se você não trabalhar com uma mentalidade muito bem direcionada, para alta performance, para os erros que fazem parte, para saber perder e ganhar ali na frente, sempre trabalhando, sabe, com foco no que você está fazendo, fazer o seu melhor, porque você vai colher resultados, trabalhar com gestão de risco e tal, e manter as coisas sendo trabalhadas dessa forma, você também não vai ter resultados com os indicadores, entende, então cada um tem suas vantagens e desvantagens, os indicadores, por exemplo, eles não te mostram, para onde os grandes players estão indo, como no Tape Region, e aí você pode, pô, estar olhando uma coisa ali no indicador, que já não faz muito sentido, porque o fluxo, é totalmente diferente daquele, que você está imaginando que vai acontecer, por outro lado, no Tape Region, você não tem a ideia exata, se aquele é um momento bom para comprar, como você teria, se você estivesse olhando o Price Action, então se você olhar o Price Action lá, se você conseguir observar que, pô, está chegando no suporte, você está tendo uma briga ali, entre compradores e vendedores, você sabe que, você já tem um posicionamento bem grande, dos grandes players, mais ou menos nessa média de preço, já pode ser um sinal bem legal de compra, mas mesmo assim, tudo isso pode falhar, as coisas podem ser complementares, mas mesmo se complementando, elas falham, e a minha análise técnica, como que eu faço? Eu junto Price Action e indicadores, eu acho que os indicadores, eles dão sinais bem claros, de entrada e de saída, eles podem ser utilizados, de uma forma muito inteligente, onde qualquer pessoa, consegue saber, qual é o momento de entrar, e de sair do mercado, e quando você junta tudo isso, as janelas de oportunidade, aí você tem o melhor dos cenários, as janelas de oportunidade, elas para mim, são o meu tape reading, sabe, que você utilizaria, sei lá, se você estivesse operando bolsa, você utilizaria indicadores, Price Action, tape reading, eu já faço as coisas de outra forma, eu não preciso ver o fluxo de ordens, eu já sei os momentos, que os grandes players, vão se movimentar, e os momentos, que eles vão estar entrando no mercado, e eu vou junto com eles, sem precisar de tape reading, sem precisar de análise de fluxo, para mim, existem formas mais fáceis, de fazer isso, são formas mais objetivas, e eu não preciso ficar analisando, no fluxo, até porque no Forex, a gente não tem esse tipo de ferramenta, e não funcionaria, da mesma forma, que funciona na bolsa, eu encontrei a minha forma de trabalhar, eu encontrei a minha forma, de ganhar dinheiro, eu acho que cara, que existem pessoas, bem profissionais, em todos os mercados, se você pega pessoas, aí no mercado de tape reading, você vai encontrar pessoas, que tem sucesso, se você buscar pessoas, que trabalham só com Price Action, você vai encontrar pessoas, que tem sucesso, se você falar com pessoas, que trabalham só com indicadores, você vai encontrar pessoas, que tem sucesso, mas no final das contas, você tem que encontrar o seu caminho, eu sei o meu caminho, eu sei o que funciona para mim, o que interessa, é ganhar dinheiro, o mais fácil possível no mercado, porque já é difícil, entende, a vida é difícil, e a vida de um trader, é muito difícil, então você tem que tentar, facilitar a sua vida, você não tem que ficar tentando, achar um caminho, batendo cabeça, não meu, você procura o que é fácil para você, o que é fácil para mim, o que é fácil para mim, é operar Forex, o que é fácil para mim, é usar a minha estratégia, com um risco retorno positivo, com uma gestão de risco equilibrada, e mantendo minha disciplina, em relação a tudo que eu tenho que fazer, assim é que eu encontrei, a forma mais fácil, de ganhar dinheiro, é fácil para caramba, não, tem que sentar aqui, todos os dias e trabalhar, e fazer as coisas, sempre da mesma forma, de uma maneira disciplinada, e tal, como vocês sabem, que eu sempre falo, mas para mim, assim é mais fácil, utilizar um pouco, dessas três coisas, utilizar o fluxo, mas não da mesma forma, que o Tapering faz, olhando mais as janelas, de oportunidade, então eu sei, qual que é o momento, que vai ter fluxo no mercado, eu não preciso estar ali, vendo qual é a posição, dos grandes players, eu sei que naqueles momentos, eles vão estar entrando, porque são os momentos, que a gente tem mais volatilidade, no mercado, você une isso, ao Price Action, a questão das tendências, dos movimentos principais, de mercado, rompimentos, suporte, resistência, retângulos, rompimentos de triângulo, canais de alta, você une, essa visão, ao Price Action, e confirma tudo isso, com os indicadores, e aí você tem suas premissas, de entrada e de saída, é assim que eu trabalho, beleza? Então assim, como eu te falei, eu acho que você tem que ver, o que é melhor para você, não existe solução fácil, não existe bater o martelo, e falar, com isso você vai ganhar dinheiro, com aquilo, nesse mercado, ou naquele, como eu falei, eu operei muito tempo, bolsa, eu operei muito tempo, índice futuro, e eu me dou bem no Forex, então é o mercado que eu opero, não voltaria para a bolsa, não voltaria para as ações, porque esse é o mercado que eu gosto, se fosse para fazer, qualquer tipo de trading, no mercado de ações, eu faria swing trading, com ações, não operaria índice futuro, não operaria dólar futuro, day trading, eu gosto do Forex, é o que eu gosto, é a minha estratégia, sei lá, eu gosto do que eu faço, e eu gosto da minha abordagem, eu vejo que ela funciona, e eu vejo que ela funciona, não só para mim, mas para outras pessoas, então eu consigo replicar isso, de uma forma objetiva, quando eu vejo, que eu consigo replicar, o cenário que eu tenho, na minha vida, nos meus resultados, para outras pessoas, para mim a estratégia faz sentido, então é por isso, que eu gosto do que eu faço, e da forma como eu faço, mas, você pode encontrar o seu caminho, se você não quiser seguir o meu caminho, não quiser seguir o caminho de outras pessoas, você pode seguir o seu caminho, só lembre-se, que não existe, como eu disse, solução fácil, talvez você tenha que unir, as coisas, para encontrar ali, premissas bem objetivas, e premissas bem direcionadas, para a sua estratégia, fechou? Como eu disse, cara, procure pessoas sérias, existem pessoas sérias, em todos os mercados, existem pessoas, que também não são sérias, em todos os mercados, então, tente filtrar um pouco, o que você está ouvindo, filtrar um pouco, porque, é muito fácil falar, sobre o mercado, é muito difícil fazer, então, eu acho que você tem que, olhar isso, e falar, meu, pois, daqui talvez funcione, daqui não, esse cara parece sério, esse cara não parece, e assim, eu acho que você vai encontrar, seu caminho, como eu te pedi, responde aqui no vídeo, qual é a escola de análise, que você já segue, se você já tem uma escola de análise, que você segue, se você não tiver nenhuma, também fala aqui, compartilha no vídeo, e a gente se vê em uma próxima, beleza? Um grande abraço, valeu, tchau!